A CIDADE NO BRASIL 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 Raiis kikubi, e adunar atzatayko Nobidaiko, nobidi baxinko Raiis kikubi, e adunar atzatayko Nobidaiko, nobidaiko Raiis kikubi, e adunar atzatayko Nobidaiko, nobidaiko Raiis kikubi, e adunar atzatayko Suta. Cantikubi, e adunar atzatayko Suta, turetna, turetna Guriita, turetja, turetka Suta, turetta, turetta O Senhor de Deus é meu presente O Senhor de Deus é o grandeza O Senhor de Deus é o grandeza Música A Casa de gente Música Música Santo Morí 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 Guarri o dia Uh, no igual é Guarri o dia Alá, Guarri o dia